Alguém que veja o infinito Como o sol no olhar Alguém que seja um oceano Em busca mergulhar Não diga nada Não faça nada Não pense nada Por enquanto Só me espere Até te encontrar Alguém que não faça sentido E eu posso entender Alguém que usa o que eu digo E saiba responder Fique sentada Fique parada Fique calada Só me espere Até te encontrar Até te encontrar Alguém Até te encontrar Alguém Até te encontrar Alguém Até te encontrar Alguém que viva o presente Alguém que sepa vir além Alguém Alguém que nunca me abandone E não me faça de refém Alguém que nunca me abandone Não diga nada Não faça nada Não pense nada Alguém que se Schrito O reframe Alguém 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 A pés de encontrar A pés de encontrar A pés de encontrar A pés de encontrar A pés de encontrar